Uma derrota amarga diante do maior clássico do futebol do interior, o Guarani passou o carro, a gente saiu muito revoltado com a arbitragem no último episódio, mas não temos mais o que fazer cara, se a gente não tomar vergonha na cara, seremos rebaixados para a Série C do Brasileiro. No momento, na classificação, Santos, Novo Horizontino, América e Goiás estão subindo e a gente voltou para a zona do rebaixamento, um pontinho atrás da Chape. Hoje teremos aí o Vozão, vamos ter também o Coxa e o Grêmio, o Novo Horizontino, a gente vai pegar um time que está lá na frente e eu estou tão desesperado que eu estou errando até o calendário aqui, irmão. O bagulho vai ficar louco porque após o episódio de hoje, vão faltar apenas 10 rodadas para o fim. O time está quase que 100% fisicamente, no entanto, temos ali o Biro, Guilherme e Biro, setinha para baixo, eu vou começar com o Cauê e bora com esse elenco. Se bora, rapaziada, a Arena Castelão está curtindo a série e está achando ela insana, apesar do nosso péssimo momento. Já chega de voadora no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, vire membro para ter acesso antecipado a todos os novos episódios dessa série e de todas as outras que rolam aqui no canal. Lembrando sempre, estamos jogando no melhor patch já feito da história para pés 2021. É o Google's Patch 100% atualizado, mais de mil estádios, 16 mil faces e inacreditáveis, 166 treinadores diferentes, além daquele esqueminha, né mano? Naquela boa, 20 narrações brazucas diferentes, até da Renata Silveira tem aqui no jogo. Bora lá para dentro. Lembrando que tem o Option File para a galera do PS4 e PS5. O patch é para PC e se o seu PC não rodar, tem o patch para a PES 2017 já com o jogo também e o patch para a PES 2013 no mesmo esquema. E aí, FC 24 para a galera do FIFA. Tabelinha ali do Ceará começando no ataque, mas a marcação está no esquema. Luan Cândido chegou ali para ajudar a defesa, né? Contratação ali do último episódio. E o Vozão levou vantagem, tentou o drible ali, marcação da ponte, recupera. Já vamos botar aí o Sobral para correr, rapaziada, é foco na missão. É para disparar nesse esqueminha. Vem trazendo o Rui, Rui, quem aparece e limpou, rolou para o Elvis. Em cima da defesa do Vozão, ela volta no Cauê. Começamos bem, hein mano? Começando bem, como sempre, né? O time começa bem, depois toma o gol. Tem uma falta perigosa, vamos pegar o goleiro ali no manual. Explodiu no travessão, moleque. Deu um delay para eu soltar ali para tentar a defesa. Está impedido, não? Não está não, cara. A posição legal. Aí está na bagunça, isola ela. Oh, isola nada. Deu um passe. Só que aí, aí mano. Ah, faz de tudo para a gente entregar a paçoca. Bota essa bola no chão, sai jogando no talento, mas não vai errar passe não, meu pai sagrado. Uma bola fácil, véi. E está aí, ó. Está aí o Ceará tentando de novo. Jogo conturbado. A ponte recupera. Pode ser nesse contra-ataquear. Já o cara domina, já esperando a marcação, véi. Não é possível que esse nível é tão sacana assim. Os caras fazem de tudo para roubar. É a máquina roubando. Vai lá, ponte preta. Aí, aí. Mano, é ridículo. Na moral, cara. A gente perder aquela bola ali e os caras tocarem sair desse jeito fácil. Já faz o giro tocar no mini. Vamos lá, Marinho. Traz ela para o meio. Boa, cara. No Teranza. Ajeitou para o Elvis. Elvis no G. Eita, na hora de chutar, cara. O time batalha por ela. Valeu a vontade. Recupera. Vamos lá, Marinho. Carrega essa onde der. Quando chega a marcação, tu toca é desse esquema para o Elvis. Ô, 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 Elvis. Caramba. O domínio do Elvis é jogando a bola lá dentro da área para o zagueiro chegar antes dele. Ah, bizarro, mano. Bora lá, goleiro. Vamos adiantando ali para fazer uma jogada de pivô. Aí o Luan Cândido. Bola para o meio, mano. Isso rapidinho, Elvis. Rapidinho, Elvis. Acerta um passe, Elvis. Bola adiantada para o Luan Cândido. Bora, bora, ponte. Ajeita. Isso, garoto. Finalmente acertar um passe. Elvis meteu a brava para o Terence na cara do goleiro. O domínio do Camisa 10. O chute preciso para empatar o jogo. Vamos, ponte. Olha só a jogada, rapaziada. O domínio do Terence e batida de canhotinha sem chance para o Richard. A gente vai animar para tentar essa virada, hein? Por que não, cara? Pelo menos a virada de jogo a gente já conseguiu. Vai lá, goleiro. Pedro Rocha já sai. Aí bola no Luiz Felipe. Sem alteração por enquanto. Mantendo esses caras para entrosarem. Bola para o Marinho. Aí dá para correr, irmão. Aí tem opção. Marinho para o Terence. É agora, é agora, Terence. Caprichou. Vem de cabeça. Jé furou. Bota no Terence. Vai, vai, Marinho. Falta nele. Falta nele. Não deu, danado. Não deu, juiz. Vamos ganhar. Boa, moleque. Bota lá na frente. Vai, Terence. É agora, moleque. É agora, time. Bora, 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 bora. Passa, passa, passa. Pula, cara. Eu esperando ele passar, mané. Mas está de brincadeira. E aí vai sair na cara do gol. Vamos matar. Matei. Matei. Ah, deu vantagem, velho. Deu vantagem, cara. 2x1 para o Ceará. Janderson. Aí o Marinho domina. O Jé está esperando. O Marinho está esperando também alguém aparecer, né? Só está ele. Cadê o lateral? Três dias depois aparece. Vai, mano. Vai, mano. Eu sei que tu está cansado, mas bora. Bora, bora. Capricha, Marinho. É a bola do empate. Cadê? Todo mundo. Todo mundo marcado, mano. Todo mundo. Ninguém aparece ali do meio. Ridículo time. A gente perde mais um na Série B. E pelo menos temos aí a volta do Alexandre Pato, caras. E eu vou fazer o seguinte aqui com o Pato. Mano, ele vai ter que ser titular desse time, né? Ponta esquerda ali. A gente está ruim. Eu estou botando o Cauê. Na moral, o Biro está de volta ali. Vamos deixar o Renato para a reserva. E, cara, o Gé vai para o banco. O Pato vem titular. Time 100%. Moisés Lucarelli. Ainda com aquele gramadinho. Se a gente for rebaixado para a Série C, esquece, né? Não vai ter grana para reformar aí o Moisés Lucarelli, mano. Para cima do coxa. Bora que bora que a gente tem time para melhorar. Dá para cadenciar essa. Dá para voltar a autoestima. Pelo menos a gente meteu um gol aí no último jogo. O ataque está funcionando aos poucos. E espero que hoje funcione mais. Bola no Marinho. Vai para cima deles. Mini-missil. Cortou no drible. O lance é bom dentro da área. Cadê o pênalti? Dá o pênalti ali. E a falta também. Ele não dá nem um nem outro. Falta no Pato. Bate para o gol recuando para o Léo. Mas está aí, mano. O time sempre começa bem. Depois que desanda tudo. Vai ter escanteio para eles, rapaziada. Bola fechadinha. Atira daí. Ah, não dá, mano. É brincadeira, né? É brincadeira essa defesa. Olha aí. O cara dominou. Teve tempo de dominar no joelho e carregar a bola para bater para o gol. Ninguém. Dez jogadores da ponte ali. Ninguém afasta essa bola. Olha aí. Olha o camisa 4. O nosso zagueiro, mano. Ele estava de costa para o lance. E vem de novo. Agora pegamos. Bora, Teranzi. Vai trazendo essa, garoto. Adiantou ali no Marinho. Teve falta no Teranzi. Seguiu vantagem. Boa bola para o Pato. Linha de fundo. Capricha Pato para o Biro. Guilherme Biro na dividida. Tem escanteio para a macaca. Bora lá, Teranzi. Capricha, garoto. Não. Muito fechado. Muito fechado. Vamos desarmando. Valeu a vontade ali da ponte. Bola para o Teranzi. Cadê o Marinho? Já aparece. E cadê o lateral vindo? Ninguém, cara. Está o Marinho sozinho de novo. O lateral passa errado. O cara puxa para o lado. Vem depois. Pelo menos agora deu certo. Vai no cruzamento. Bola fechadinha. Pato para no goleiro do Coritiba. E a sobra? A sobra é todinha nossa. Bora, mano. Aí o Teranzi dominando. Passou o Marinho. E está marcado o impedimento dele. Ai, cara. Um pouquinho à frente. Já ganhou. Já puxou o bonde. Meteu bola ali na frente. Alexandre Pato para o Elvis. Pode bater. Preferiu no Biro. Defesaça no rebote. O Teranzi não consegue finalizar o zagueirão do Coxa. Tirou em cima da hora. O time está bem, mano. O time está jogando. A gente está criando. Mas a fase é tão horrorosa que não dá, né? Tudo vai contra. Tudo vai. O time lá domina. Faz o gol. A gente tenta de tudo. É milagre. É zagueiro tirando. É goleiro fazendo. Defesa espetacular. Mano, bizarro. E vai. E vai, Elvis. Olha a jogada. Nossa jogadaça da ponte. Vamos, time. É isso, cara. A gente estava merecendo ao menos esse empate aí no primeiro tempo. Jogadaça. Olha aí. Giramos, tocamos. O Marinho carregou. Ajeitou o toque de letra. E golaço. Golaço. Tapa do Teranzi de letra. Cinco finalizações. Mais de 60% de posse de bola. Cara, dominamos, velho. Vamos meter um lateral diferente aí. Que esse aí está morto. É. Temos aí o Igor. Vou mexer nas duas lateras. Não. Só um por enquanto. Bora para o segundo tempo. Ver se a gente consegue essa virada. Pedro Rocha já manda ela para frente. Aí o zagueirão Matheus. Vamos achando espaço. Com o Marinho. Já está o Teranzi. Jogando muita bola a Teranzi. Só foi elogiar. A gente errou o passe. Cara, briga aí. No carrinho. Não deixa essa bola passar, cara. Quebra ali o zagueiro. Que seja. Mas não deixa ele passar, não. Não deixa o atacante passar, não. Uh. Mergulhou ali na poça d'água. Vem cruzamento. Passando por todo mundo. Dá um respiro. Essa bola não saiu, hein. Vamos encaixar o contra-ataque, moleque. Ah, Biro. Aí o Elvis já domina. Abre essa jogada no Marinho. Bora, mini-míssel. Acelerou o passe. Excelente no sobrar. O Biro já passou. Dominou. Guilherme Biro. Escanteio. Tentei cavar ali um pênalti, mas o cara foi esperto. Mais louco que tudo ali que o juiz não deu, mano. Não deu escanteio, não. Deu tiro de meta. Mas já vamos recuperando. Vem boa bola no Marinho. Carrega ali. Chama o Teranzi. Protegeu. Não foi nada, cara. Não foi nada. Time briga de novo, hein. Igor Inocência e o lateral direito ali entrou bem. Tomou essa bola. Já vai a ponte. Aí o Sobral. Capricha. No Pato. Não, Pato. Ganhamos o Igor Inocência. O Pato passou a bola para ele. E ajeitou. Tinha que ter batido com a perna direita, mano. Ele ajeitou para a esquerda. Aí vai o Coxa. Não dá para saber quem a gente marca, moleque. Eram dois para o nosso zagueiro. Sai curtinha. Vai na boa, na braba. Isso, moleque. Excelente tapa no Elvis. O Pato já passou. A gente não consegue finalizar, mano. Aí o Matheus Silva dessa vez tirou. E tirou bem demais para o contra-ataque. Vai ser agora. Vai, Biro. Apareceu. Guilherme Biro. Devolve. Vem tabelando com o Elvis. O Elvis está dando opção. A gente esperando o lateral acompanhar o lance. Pode ser agora. Vai com o Luan Cândido. Devolveu no Biro. Olhou para a grande área. Dele para o Elvis. Capricha, Elvis. Capricha, Elvis. Ah, mano. Ninguém marcou. Tinha que acertar o alvo. Bateu para fora. Vem time. Boa, Matheus Silva. 40, 45, 2. Já cresce, irmão. Vai a ponte toda para o ataque. Bola no Pato. Teve falta. Levou vantagem aí dentro da área. Tão Marinho. Ninguém para fazer um pênalti para ajudar a gente. Mas segue. Vai, Terence. Olha para o meio. Toca no Elvis. O Biro já deu opção. Agora Biro. Agora Guilherme Biro. O cara não tem espaço para cruzar nem para chutar. Manda essa. Na bagunça. Caprichou no cruzamento. Não consegue passar. Mas é impressionante, cara. Ninguém se movimenta para receber essa bola. Estamos amargando aí. Agora décima oitava posição. Mas o que é isso? E agora vamos encarar o vice-líder da Série B. Grêmio Novo Horizontino. Quem sabe uma vitória aí, hein, mano? E a partida fora de casa é tudo de ruim. Mas pode ser que dá bom. Vamos acreditar. Vamos acreditar até o fim. Aí tem o Elvis carregando. Já trouxe ela. Passou o Pato. Mas a bola não vai. Só passa o Pato. Taguerão Luiz Felipe. Adiantou ela para o Elvis. Elvis do Pato. Segurou. Aí o Marinho. Aliás, é o Teranza. Agora sim no Marinho. Capricha. Minimíssil. Defendeu. E o Pato não está nunca na hora certa para empurrar essa bola para o gol. Danilo Barcelos. Dominando o Grêmio Novo Horizontino. A ponte chega e chega. Sempre, mano. Todo início de partida a gente começa bem. Vai, vai, vai. Mais uma. Vira, apareceu. Aí o Pato. Pediu. O Marinho está passando boa a bola nele. Vai, Minimíssil. Tentou cortar. Caiu também. Não foi. Não foi. Só na bola. Vamos lá, time. Teranz. Ajeita, garoto. Teve falta ali. Dá um vermelho. Ajuda a gente, juizão. Vai dar só o cartão amarelo. Vai ajeitando. Guilherme Biro. Tenta para o meio. No Teranz. Protege bem. Protege. Gira na moral. Rolou para o Pato. Vai, mano. Agora, agora, agora. Na frente. Isso, garoto. Isso. Vamos, Teranz. Que espera. O Marinho apareceu e parou, cara. O Marinho ameaçou passar e voltou. 41 minutos, 42 minutos. Agora, não teve muita chance em ninguém, né? Para falar a verdade, ninguém. Mas a gente está mantendo mais posse de bola. E está ali o Marinho. Para a última descida, talvez. Limpou. Ajeitou. Excelente bola para o Teranz. Caprichou no cruzamento. Tinha um zagueiro ali atrapalhando. E o lateral, juizão, vai deixar a gente cobrar, hein? Vai, 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 time. Bora caprichar, hein? Bola para o Marinho. Ajeitou. Preferiu o tapa no Teranz. Dele para o Elvis. Capricha Elvis. Cortou a marcação. Limpou para bater. Colocado. Sensacional, goleirão. A melhor jogada do primeiro tempo. Girou, girou. Bateu o Pedro Rocha. Está parado o lance. Está nada, cara. É escanteio para eles. Bora, ponte preta. Vamos tomar essa, mano. O time está bem. A gente não pode levar esse gol. Vamos tomar essa bola e partir para o contra-ataque. Aí, olha quem vem. Marinho. O Alexandre Pato, mano. Ele espera a bola no pé. Aí complica tudo. Aí mata. Mata o nosso contra-ataque. Time focado ali para tomar essa bola. Quase toma o gol. Só vai. Traz para o meio. Vai, meu garoto. Devolve. Isso. Naquele esquema. Naquela pegada. Teranz. Olhando o Marinho. Vamos lá, Teranz de novo. Marinho. Espera, aliás, no Luiz Felipe. O Marinho já passou. E olha o Teranz também. No facão. Bola não chega para ele. Toma a bola, Fernando Sobral. Ponte Preta dominando as ações aí. Mantendo posse de bola. Aí, olha. Mano. Caraca, velho. Como que é um passe desse? Está do lado. Está do lado, cara. Tira a bola daí. Bateu. Voltou. Está com a Ponte Preta. Aí não pode brincar. Mano do céu. Tira daí o zagueirão. Bola para o Fernando Sobral. É agora. Vamos, Elvis. No Biro. Traz para o meio, Biro. No Pato. Vem, vem, Teranz. Esperando. Bola quadrada para ele. E a parada agora é mudar o time, mano. Botar atacante ali. O Gé descansado. Vamos botar o Beléia no lugar do Marinho. O Renato no lugar do Biro. Vamos sacar o lateral direito também. Bota o Igor. E lá na frente não tem muito o que fazer. Mas eu vou sacar o Teranz. Está mais cansado. Vamos botar o Dodô. Esse empate está melhor que derrota. Mas não vai melhorar a nossa situação muito não, hein. Tem que ir para a vitória. E o time já fica um pouco mais ofensivo. Vamos arriscar. Vamos arriscar. Bola para o Gé impedido. Lateral para a ponte. Elvis dominando. Vamos carregar, moleque. Só espera. Só passa. Bola para dominar. Não, mano. Por que esse jumento não deixou ela passar e dominou na frente? Esperou, cara. Esperou o Grêmio tomar a bola. E vem ali, ó. Na cara do gol. Igor Inocêncio desarma. Pode ser a última bola do jogo. E vamos para o ataque total, hein. Vai zagueiro. Vai todo mundo. Vai, vai. Segue vantagem. Segue. Se não tiver, volta o lance. Boa. Boa. Passa. Toma ali bola. É agora, Renato. Posição legal. Caprichou de cabeça. Recuou para o goleiro, Gé. Recuou para o goleiro. E é agora, moleque. É agora. Vem na tabela. Passou o Gé para fazer. Ah, vai tomar banho, cara. Ele se posiciona tudo errado. Ai, caraca, velho. Zero a zero. Gésima oitava rodada. Mais um pontinho conquistado. Mas caímos para a lanterna. Mesmo com o empate, não adiantou em nada. A gente está a quatro pontos para sair da zona. E agora, a última posição. Eu não sei, cara. Eu não sei se a gente será demitido antes do final do campeonato desse jeito. Caraca, mano. A gente melhora. Dá para ver que a gente está buscando. O time está indo. Está tentando. Mas não dá, mano. É impressionante. A gente começa sempre bem, mas a bola não vai para a rede de jeito nenhum, moleque. Os passes saem errado. Não dá. Ponte Preta não consegue vencer. Oito jogos sem vitória. Que seca. Próximo episódio tem muito mais. Primeiro link na descrição tem esse super patch para PES 2021. É 100% atualizado. É o mais imersivo e completo do mercado para dar aquela atmosfera única que só o Google's patch tem. Se você não tiver um PC, tem as opções dos option files para PES 2021 e PES 2020. E se você não tiver o jogo, tem ele também. Tamo junto é nóis. E qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. Valeu, rapaziada. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.